Vamos falar do impacto que os aditivos químicos que são colocados em pães industrializados podem gerar na nossa saúde. Olha só, Ana, esses aditivos eu costumo dizer que eles são anti-tudo, anti-nutricionais. Eles podem causar alergias diversas no nosso corpo, não só intestinal não, mas no nosso corpo todo, até desde uma simples dermatite atópica pode ser causada por um aditivo químico. Eles interagem também com os nossos hormônios, que a gente chama de disruptores endócrinos. Então, eles atrapalham o funcionamento dos nossos hormônios. Olha como isso é sério, porque os nossos hormônios fazem tudo no nosso corpo, eles sinalizam tudo. Então, esses antimofo, todos esses conservantes, esses anti-nutricionais, eles vão causar uma série de transtornos no nosso corpo. Por isso é que é esse apelo tão grande para voltar à nossa comida de origem. O alimento, quanto mais puro, mais simples, mais sadio, melhor para a gente. É um pão que não tem nenhum aditivo químico. Esse aditivo químico, eu estou falando do ponto de vista dentro do nosso corpo, isso sem contar no que ele faz na natureza, né? De onde que vem isso? Exatamente. Então, isso tudo vai impactar na nossa saúde, dentro do nosso corpo.